O que é que tem indo viajar? Eu. Minha filha. Sua filha? Namorada. Madrasta. Madrasta. Mas ela chama ela de mãe. Praticamente. Há quantos anos vocês namoram? Dois anos. Dois anos. Mas já pegou, hein? Mas é porque tem uma situação, né? A minha mãe, ela tem uma demência. Faz três anos que ela começou a ficar doente, foi virando uma criança. E ela chegou bem nesse momento que nós dois estávamos... Precisando de amor, afeto, força, carinho, coragem. E tu tá indo pra onde? Moçambique. Trabalhar. Eu sou engenheira. Engenheira? Ambiental. Ela fala e ela olha pro pai. Emocionado, né, pai? Primeira vez que ela sai... Não, ela já foi sozinha pra Índia. Ele tá escolhendo a dedo, hein? Mas agora ela foi convidada pra ir trabalhar. Não é maravilhoso isso? Sim. Não educou pra isso? Aí na hora que vai... Mas não precisava ir tão longe, né? Ele sempre fala... Eu tinha uma vez que você vai sozinha. Eu queria ir com ela. Você trabalha, pai. Onde eu vou só chega de helicóptero. Não dá nem pra... Que chique. Onde você vai? Eu vou parar em uma pontua e vou pegar mais três aviões e um helicóptero pra chegar onde eu vou chegar. Nem eu sei direito onde é. É uma conquista pra você. É. Mulher, jovem... Isso aí. A gente sente até na pele, sabe? De ser poucas mulheres, é minoria. Quando a gente chega, já rola um preconceito. Tem que conquistar seu espaço, né? Quanto tempo você vai ficar? Um ano. Do que mais você vai sentir falta dela? Da presença física dela, que eu vejo ela todo fim de semana. Eu trabalho em São Paulo e vou todo fim de semana pra Santos pra encontrar com ela. Ficar com ela. Então, agora, por enquanto... Ah, pai. Vai passar logo. E quem vai ficar com a sua mãe? Vão ser três cuidadoras. Realmente, eu nunca passei por isso que, assim, depois que a minha mãe ficou doente, eu nem imaginei que eu fosse ter essa oportunidade de novo. Mas você não pode travar sua vida. Não, mas assim, foi muito difícil, porque minha vida mudou muito quando ela ficou doente, né? A nossa vida, assim... Eu imagino. Minha, principalmente, porque eu sozinha com ela... A última coisa que você pode sentir é culpa de deixar e tem que ir porque tem que seguir a sua vida. Dar tchau hoje pra ela foi muito difícil, mas assim... Mas ela não percebe? Não. Não percebe. Ela nem vai notar, assim... Falta, né? A sua ausência. É. E segura a onda dele, hein, rapaz? Estou segurando. Lembra que você chegou pra ser o anjo? Ainda bem que tem ela, viu? Porque foi um presente de Deus mesmo, de verdade. Até ela ter vindo me trazer no aeroporto, porque eu sinto falta disso, sabe? De uma mãe, assim... Presente. Amigas. De uma mulher, né? De uma mulher. De uma mulher diferente, né? É. A sua filha tá, nesse momento, dando o primeiro passo pra uma conquista muito importante. E eu tô muito orgulhoso. Sempre fui. Muito orgulhoso dela. Dela ser o que é hoje. É uma ótima profissional, uma ótima filha, uma ótima du... Muito orgulho disso. Então, abraça que tá na hora de vocês se despedirem. Toc, toc, toc. Fala português. Fala português. Não, eu falo inglês. Olá, bom te conhecer. Meu nome é Sozinha Astrid. Esse é brasileiro. Ah, bom! E eu estou aqui, procuro histórias. Ok. E tenho certeza que tenho uma. Onde temos? Lendê. Quanto tempo? Quanto tempo? Essa é a parte engraçada. A gente se conheceu há muito pouco tempo. A gente se conheceu há três dias juntos. Só que a gente tá há três dias juntos. O nome disso é Paixão. Como foi? Ah, foi... Aplicativo. Aí você não imaginava que estaria no aeroporto trazendo ele pra viajar. Não, não, não. Eu não sei, eu só acho que... Assim, a gente não é inexperiente, sabe? A gente já tem 30 anos, então... Você sabe quando você tem alguma coisa especial de verdade, sabe? E só é tipo... É difícil ver ele ir embora, porque... Eu não sei, eu tive acho que os três melhores dias dos últimos anos da minha vida. Bom dia pra você, porque ele teve os três melhores dias da sua vida. É isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que vão dizer de nós? Seus pais de Deus e coisas tais. Quando virem rumores do nosso amor. Onde é que vocês vão se ver de novo? Ele vai tentar voltar agora em fevereiro. É. Olha lá, então, olha lá. Olha lá. É isso. Mas esse é o que é legal da vida, a gente tá falando de amor. Sim. Que é o que mais a gente precisa nesse planeta. De amor, de felicidade, de paixão. É paixão, o que você tá vivendo é paixão. E eu tive a sorte de viver um pouquinho disso, desses três primeiros dias. Rapaz, se der casamento eu tenho que ser convidada. Combinado. Você sabe como me achar. Beleza, então. Tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá, gente. Tá, pão, quatro meses ela já sabe, senhorGO e apoio, candllinha. A��íta vai ganhar. Tá, vai ganhar? Vão ganhar, o quentinho tá lá em casa que eu vou fazer pra ela. Ah, esse aqui é apenas simbólico, então. É só pra ela chegar. Renata, tá chegando de onde? Na Inglaterra? Vente de férias, então? Não não. Ela veio por um motivo de doença do pai. Ele teve um AVC alguns anos atrás e hoje tem sequelas. Não me discuta direito, não me enxerga direito. Ah, tadinha. Ele tá com um quadro de demência, infelizmente. Olha, ele já não responde muito por ele. Casada há quantos anos? 24 anos. Mas eu separei dele há 19. Ah, já. Tinha que separar. Bastante tempo antes do AVC e tudo. Não, mas no AVC. Ele teve AVC, mas eu cuidei. Mas aí como é que administra isso? A gente cuida. A gente cuida. Eu sou filho, né? Dos meus filhos, né? Ah, tem mais? É? Tem mais de um casal. Infelizmente, ela vai casar em janeiro. Ela nem viria pra cá agora. E eu que tava indo no final do mês. Mas, infelizmente, como o estado tá um pouquinho grave, ela falou, não, mãe, eu vou... Ele reconhece ainda? Reconhece. Tá, é uma demência ainda... É temporária, assim, sabe? É em momentos. Tem momentos que ele sabe o que tá fazendo, tem momentos que não sabe. Ah, é muito triste, né? Que triste, é triste. A vinda dela não tá sendo assim. Não sei nem como é que ela vai chegar. Ela é professora de inglês, trabalha em universidade lá. Há quantos anos ela mora fora? Mais de dez anos. E o marido é... É irlandês. É... Cadê minha filhota que não chega? Como ela chama? Renata. E você? Magali. E ainda ontem, quando meu filho falou que ele não tava muito bem, ela falou, mãe, fala pra ele segurar que eu tô chegando. Vamos esperar. Toma aí. Falta pouco. E ela chegou. Agora começou o desespero. Você tá brincando? Oi. Olha o desespero, rindo, chorando, mix de emoções. Oi. Oi, bichinha. Eu falei que você tava precisando de um abraço, mas acho que é ela que tá mais precisando de um abraço do que você. É, não é a melhor viagem. O medo é de não conseguir falar tchau. Era esse o teu medo? Tua mãe falou? Ainda sou. É o que ela falou. Mãe fala pra ele segurar as pontas que eu tô chegando. E a história deles é tão linda, eu achei, porque já não são mais casados há duzentos anos. Ele acha que não é. Ela falou e ela segura a onda. Essa aqui é especial demais. Não, demais. Muito fofa, muito fofa, muito fofa, porque ela tá aguentando uma barra danada. É uma visita simbólica do teu. Não, ela falou que ele reconhece. Reconhece. Ele ainda tá aqui. Quando eu falei pra ele que ela vinha, ele aplaudiu. Não é nada simbólica, querida. Ela tá precisando de mais abraços do que você, Rafa. Eu já chorei tudo que diga. Como é que foi esse voo, mulher? Horrível. Horro. O Oscar ainda fez uma volta, né? Horrível. Horrível. Foi pra Nova York. Tudo de melhor, tá? Obrigada. Tchau. Tchau. Eu tava vendo sua perninha, assim, balançando. Quem que a gente tá esperando? O Aaron. Meu noivo. Ele vai ficar nervoso. Ele vai ficar nervoso. Ele vai ficar nervoso. Noivo, você falou? É pra ter certeza que vai casar. Vai casar quando? Sábado. Ah, você vai casar sábado? Daqui a dois dias. O que você tá fazendo aqui, menina? Que não tá nos preparativos? Que não tá na massagem? Esse é o preparativo. O preparativo é vir buscar. Há quantos anos você namora? Um ano. Como é que vocês se conheceram? Através de um amigo na internet. Mas você já viu ele? Não. Essa é a primeira vez que eu sou amigo. Tomara, né? Vai, vai dar. É a primeira vez que você vai abraçar? É. Aliás, ele fala português? Não, nada. Tu fala inglês? Falo. É a primeira vez que a gente vai ver o encaixe. Ai, meu Deus do céu. Você não fica muito nervosa com isso? Não, porque a gente tem muito, assim, conexão já. Menina do céu, o que a sua mãe acha disso? Bárbaro, maravilhoso. Você é a melhor amiga? Sou a melhor amiga. Há muito tempo? Bastante, bastante. Seis anos. Ai, você tá certa disso. Eu não, né? Mas ela tá. Ela tá, a gente tem que dar a maior fé. Exatamente. Mas a loucura de casar não foi minha, foi dele. Ele que falou, eu não quero saber, você é a mulher da minha vida. Você vai embora com ele, então? O ano que vem, só. Agora não. Agora vou terminar a faculdade. Quanto tempo ele vai ficar aqui? Quinze dias. Que faculdade você faz, gata? Eu faço comércio exterior. Eu sou técnica de informagem. Trabalha também? Meu Deus. Como é que vai ser o casamento? Vai ser maravilhoso. Agora vamos falar de noiva. Casar de vestido azul, que ele escolheu o vestido azul céu, o branco, o rendado. A gente escolheu tudo junto. Olha o cara que escolheu. As filhas dele me adoram. Ele é mais velho, então? Ele é mais velho. Quanto anos ele tem? Ele tem 44 e eu tenho 24. Meu Deus. E o casamento é casamento? É uma benção ou vai ter juiz de paz? É casamento, casamento. Casamento só de religioso. Só religioso? Só religioso. Não é um compromisso. É um compromisso. Mas não vai ser no... Ainda não é cartório. Então a gente vai casar lá. Vou te botar no lugar. Vamos organizar agora que é a chegada. Ai, meu Deus. Ela tá querendo fugir? É tipo noiva. Ela vai casar sábado, moço. Não vai fugir do casamento. Não, mas é que agora você consegue ver. Aqui, ó. Love stories, love songs. Nice to meet you. My name is Astrid. This is a Brazilian TV show. And this lovely and very, very, very anxious, nervous girl told me that is waiting for her love story. And you are going married in two days. Two days? Yes. Two days. And this is your first match. The first hug. The first kiss. The first everything. What are you feeling? Excited. Anxious. 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 No place. Don't do it. Who is Pedro? My son. Ah, you have a son. How old? Nine. My son now. Yes. With you? So, are you happy to be here? Excited. Anxious. Anxious. Ready for the wedding. Ready for the running move. Wait a long time. Be happy. Thank you. The only thing that is important is the love. Let's make love. Thank you. Can I give you a hug? Yes. Oh, baby, let me love you. Oh, baby. Oh, baby. By, 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 by. I need you, baby. If you're .